Urgente, um homem teria sido assassinado agora de manhã na Zona Leste. Erickson Rezende correu para lá com o Julinho para nos dar informações a respeito deste assunto. Erickson, onde você está? O que aconteceu? Estou vendo até poste caído, viaturas, o que está acontecendo por aí? Isso mesmo, Fernando. Aqui nós estamos na Zona Leste de Londrina e nesse momento a gente pode ver lá um veículo que está totalmente amassado. A suspeita é que o condutor esteja morto dentro desse veículo. Ele estava vindo por essa avenida aqui e teria sofrido disparos contra ele, uma rajada. Condutores e também passageiros de uma Mitsubishi branca ASX teriam passado por esse veículo aí feito disparos de metralhadora. Essas são as primeiras informações que nós temos. Ele perdeu a direção do carro, bateu nesse poste e foi parar lá nesse terreno baldio, nesse entulho todo que a gente está vendo aí. Tem muitas viaturas da polícia militar nesse momento aqui. Tem ambulância do SAMU que foi chamada então para ver se a pessoa que está dentro do carro ainda tem sinais vitais, ainda teria condições de ser socorrida, mas a princípio as informações que nós temos é que ele não resistiu aos ferimentos do acidente ou algum dos tiros dessa rajada teria atingido ele e ele está morto, o condutor estaria morto. A gente vê aí nas imagens do Júlio Moura, a quantidade de policiais militares nesse local aqui no momento. O carro está bastante amassado, a frente totalmente destruída e bateu nesse poste que também está caído aí. A fiação pode arrebentar a qualquer momento, pode não suportar o peso do poste. E mais informações, Fernando, a gente vai trazer nos nossos telejornais aqui na Tarouba. Eu volto com você ao estúdio. Meu Deus do céu, que situação ao vivo. O nosso repórter Erickson Rezende no local. Acompanhe depois no Tarouba Notícia tudo sobre este assunto. Gente, mas...